A porta das almas santas, bate Deus a toda hora, A chegada dos três reis, do lado do Oriente. Do Oriente foi três, visitar os meus nascidos, Para ir para do lado, vamos embarcar o rei. Para mim, noite, noite e tal, cantava os reis. E a gente esperava para ouvir cantar os reis. Não se ia ninguém deitarem. E havia a tradição que o pessoal metia às janelas de uma garrafia, ginja, dá gordento, um bolo, ainda hoje há quem mexe, E a gente bebe um pouquinho, come um bolo e a gente para as noites frias sabe bem. E nós vamos cantando, noite pelos reis, que é de cinco para seis, e depois canta-se em todas as portas. Depois canta-se em cada porta, e as pessoas que estão dentro de casa, só vêm à espreita, nós, só no fim da gente acabarmos a cantar, é que vêm e oferecem uma bebida, um bolo, para se conchegar o estômago. Avistamos a estrela, chegámos à cruz da pedra. Os da pedra perguntaram, se era perto o árbol aí. Os da guarda responderam, perto está o nosso bem. Eu aprendi com os antigos, há 52 anos que eu comecei a andar nos reis. E aprendi com eles, e depois não havia mais ninguém para apontar e tive que eu entrar. Agora, portanto, aconteceu, agora ensaiou o filho deste, o Ferrer, já, agora vê se se ensaias o neto deste, para que haja sempre uma reserva, como diz o outro, uma reserva de apoio. É uma coisa que encaro naturalmente. Também o cantar foi ensinado pelos mais velhos, pelo Sr. António, que era antigamente o apontador. E então eu vou ouvindo e vou tentando decorar. À primeira não sai bem, à segunda já sai um bocadinho melhor e pronto, é uma questão de ensaio. Não é preciso grande esforço para decorar. Aquilo entra. Eles ensaiam uma vez, antes de começar no ano que eu, ensaiam ali e tu basta uma vez e começas a cantar a primeira casa e toda a gente acompanha. Geralmente, no primeiro ano, vamos, só as últimas palavras da frase é que conseguimos apanhar. E com o decorrer da noite é que se começa a aprender a letra completa. Mas ainda hoje há erros, tanto dos mais velhos como da nossa parte. A gente começa lá embaixo na remolha, que é o sítio aqui mais embaixo, e depois vem por aí acima. E a gente começa sempre ao lado das 10, 11 horas da noite. Antes era a partir da meia-noite. Agora não pode ser porque o pessoal anda a trabalhar. E antes andava-se a trabalhar no campo, é diferente. Não me apetece na voa, não havia problema. Agora tem os seus compromissos. Um emprego? Eu tenho que trabalhar e então é sempre aí às 10 horas. Vamos lá para baixo, vamos ali ao fundo do lugar, depois já sobes acima e acaba só no alto. Então se acaba aí para lá das 2 e meia, 3 horas da manhã. Já houve um ângulo que tivemos ano passado ali para cima. Estava a chover e o que é que a gente vai pintar para aqui? Volta-se para trás, já lá não está nada. Vem o pó e depois vem misturar com água. Eu até meto, há uns tempos para cá, meto um bocado de cal. Porque a cal ensopa mais, se tiver a parede molhada, a cal dá origem de puxar mais e não escorrer. Em princípio vão pintar à frente. E depois vamos os cantores atrás. Só se consegue cantar e depois estar a parte pintada. que é a parte do, pronto, a transmissão do desenho, conforme seja os habitantes da casa. Os grupos pintam 3. 3, mas temos a fazer em 2 grupos, diz-o para se puxar mais cedo. 2 grupos, 2 grupos, 3. São 2 a pintar e 1 tem a lanterna para aliviar. O mais utilizado é o vaso, portanto, com a parte do tranque da flor ou o coração. O vaso, mais, portanto, para quem as pessoas, portanto, ou pessoas idosas ou que não tenha ninguém, como quem diz, filhos, mais é o vaso. Quem tenha filho ou filha para casar, normalmente, mete-se o coração. Este símbolo, portanto, faz, em todos os desenhos, que é o símbolo mesmo dos reis, que é o tal tronco com as folhas. Embora aqui esteja a parte da flor e aqui a parte da folha. As 5 lágrimas de Cristo. O símbolo dos reis magos, que é a argola com a cruz. Aqui tem o B e o F, que é boas festas. O B e o R, bons reis. E aqui tem o símbolo que é do ano em que foi pintado a parte dos reis. Estas pintinhas, é para que isto dê mais, como é que é de explicar, soar mais. E, um exemplo, são duas meninas para casar, normalmente traça-se o coração um com o outro e com os mesmos efeitos da parte do tranco da flor à mesma. Tanto a parte do vaso, como a parte do coração, como os dois corações unidos. E sei que o coração é quando ainda há pessoas para casar naquela casa. O vaso é quando já não é. Depois a cruz é o símbolo dos reis. Tem o símbolo das 5 chagas de Cristo. E depois tem as duas cores, que são sempre aquelas que são utilizadas. E quando não é em casas, fazemos sempre a venecal, ou no café, ou na loja, um bocadinho às vezes à imaginação. Mas também faz pacto. Nós estamos sempre bem af, boas festas, bons reis e o bom. É tudo bem que tem um momento? Não, não é nada para fazer um momento. O que é que é que é que é que é o resto aqui? O resto aqui, o resto aqui é o resto. O resto aqui é o resto. Dói, o resto aqui é o resto. Dói, o resto aqui é o resto. Ficamos, eu não sei. Para aí, para além, vamos embarcar, amé! Avistamos a estrela, chegamos à cruz da pedra, os da pedra perguntaram se era perto o árvorei. Os da guarda responderam, perto está o nosso bem. Entrai, pastores, entrai neste portaleço sagrado. Vimos visitar Jesus, está nas palhinhas deitado. Era o boi a ver sejá-lo, era a mula a resmungar. Malte santa dita mula, que não tenhas coisa alguma. Se alguma coisa tiveres, dela não tenhas perdão. Não dá, não dá. Normalmente, uma mercearia mete-se uma balança, está a ver? Tem mais lógica de pôr uma balança, ou se for um café, uma chávena com o pires e isso, dá mais reflexos àquela parte que nota-se que é uma casa de comércio. E depois vem o Boa Venda, ou nessa parte assim. As cores, portanto, é o azul e é o, não é bem engarnado, é aquilo, é quase um espuma de vinho. O azul é que se forma, naquela casa tivesse morrido, ou a mulher, ou o marido, ou isso, é o azul que se mete. Mas isso é o azul só, só o azul, não é lá mais o vermelho. Nada, senhor. É só o azul. Casa de luto, é só o azul. Agora, depois a outra, as duas cores. Eu comecei a cantar os reis, não tinhas dinheiro para a tinta, porque a gente tinha que ir a uma quinta rola aqui em cima, que é a quinta da Mazarada, cantar os reis para apanhar vinte escudos para comprar a tinta, depois é que ia-se pintar. Quando era para ensaiar, a gente tinha que procurar os casais, como está lá um, para ir ensaiar porque não tinha há dono. Mas eram apoiados pelo povo. Era assim, senhora. Apanhava-se chuva, apanhava-se um tempo, pronto, mas todos os anos a gente fazia. Há cinquenta e dois anos que canto os reis, só falhei quando vivo no ultramar. Depois, quando falhava a um, ia a outros, e ainda a coisa que eu tenho, que me leva mais a cantar, é a malta nova de estar também. A gente vai ter com uma pessoa nova, olha, a gente vai cantar os reis, queres ir, vou ser senhora. E outros até vêm ter com a gente e pedem para irem mais a gente. E temos bastante malta nova, como temos rapazes novos, temos patrigas novas, também a cantar um fundo de cajeira. Eu costumava ver o meu irmão, não, ele é meu irmão, e vê-lo sair e ficava sempre, ah, eu também gostava de participar, até que depois fizeram-me um convite e eu aceitei para ir cantar as reis. Há três, três, quatro anos. É que, pronto, foi um tipo de curiosidade que elas puxaram. Puxaram. Mas isto não pode ser também pela gente. Então, por que não? E juntou-se. Eu já canto os reis, não sei bem, mas parei há sete, oito anos. Comecei com os meus amigos da escola, que na altura andava com o João na escola e via que o malta com quem jogava a bola na mata e que brincavamos, começavam a ir aos reis e começavam a dizer para eu ir, então comecei a ir e pronto, foi até hoje. Eu já queria ter começado há mais tempo, só que não fui por vergonha, porque eu era a única rapariga, e me dizia-me confusão, os meus primos iam e eu ficava em casa. Então, depois sei que fui estudar para esse interém, tive três anos que não estava na noite de reis. Ligava para ouvir cantar, minha mãe ligava-me, ouvia-lhes cantar à mesma, dizia para um ano, se eu conseguir, vou cantar com eles, já não vou deixar, parte. Até que houve um ano, meu avô deu uma baila dele, disse, olha, agora finge que és um rapaz. Tive a baila dele e fui com eles. Aí há quatro, cinco, talvez, cinco, seis anos, por aí. Depois, entre tanto, tenho ido sempre. Fui na vida rapariga, depois foram a Inês e a Daniela também. Depois, este ano já tivemos mais, já tivemos a Juliana e a Sandra. Comecei com eles a cantar e às vezes vou pintando. Este ano pintei, o outro ano atrás também, às vezes troco e vou cantar um bocadinho. Quando acaba, pensa-se como os que são, e há sempre, pronto, faz-se o vaso maior, pronto, faz-se o vaso maior e depois com as iniciais das duas primeiras letras, o primeiro e o último nome, faz-se conta que é Rui Diogo, um exemplo, o R e o D. O Francisco Franco, o F. O F. Falta a esterola. Falta a esterola. Falta a esterola, pá. E aí. 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 Depois, ao fim aí, de 15 dias, 3 semanas, vamos fazer um peditóriozinho, que fez toda a malta que agora é um segundo dinheiro. Antes eram com 5 tatas, cebola, alho, ou uma criação, que é para nós realizarmos um almoço de convívio. E hoje já estamos de frente, todos dão em dinheiro. Uns dão 50, outros dão 20, outros dão conforme podem, não é? E depois, no fim, realiza-se o nosso almoço, em que todos em convívio. É o dia de festa que nós temos. No dia do almoço, há uma missa, portanto, como é que é de explicar? Missa dos Reis, que é celebrada perante os Reis. E nessa altura, ou nesse dia, que é o domingo, almoça-se no restaurante, a pensar por A ou B ou C, onde é que está a almoçar. Eu já não sou de cá, mas vim de cá, estou aqui há 50 anos, sempre lembro-me de cantar os reis. E pronto, gosto desta tradição, mas agora as pessoas já não ajudo. Não sei se para onde vão cantar, se não vou, mas se eu puder vou, mas se eu não puder, dou a beza para o mesmo neto também a dou isso. E às vezes arranjo-me a cadeira e leva. A porta das almas santas, bate Deus a toda hora. A chegada dos três reis, do lado do oriente, do oriente foi três, visitar os meus nascidos. Para ir para o lado do oriente, vamos embarcar no oriente, avistamos as estrelas, chegamos à cruz e à pedra.